Olá, 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 tô chegando, tô chegando, tudo bom? Eu sou a Prof. Lucy e hoje eu estou aqui para cantar com vocês. Gostaram do meu novo visual? Uau! Meu cabelo tá maravilhoso. Ah, tenho também o meu óculos, meu óculos musical, que eu adoro colocar quando eu vou cantar. Show, né? Pois é, mas antes de eu começar a cantar, eu vou falar um pouquinho sobre a música. Então, vamos ouvir? Vamos lá. A música, ela possibilita a criança a expressar com o seu corpo e com a sua voz aquilo que sente, manifestando o que de mais significativo e precioso cada qual traz dentro de si. Então, vamos cantar, vamos deixar nossa energia boa vir para fora e vamos ser felizes. Bora lá? Bora ser felizes? Então, tá bom. A música de hoje é Trula Birula. Mas antes, deixa eu colocar o meu óculos musical e nos preparar. Só um pouquinho. Já vou. Tchaná! Estou pronta. Pronta para começar a nossa música. Vamos usar o nosso corpinho da seguinte forma. Fazendo o gesto, batendo na perna, batendo na mão e dando uma balançadinha dos braços. Ok? A música é assim, ó. Trula Birula Trula Birula Senta, levanta Senta, levanta Senta, levanta ha 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 Trula, birula Trula, birula Ha, 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 ha Chora e ri Chora e ri Chora e ri Ha, 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 ha Trula, birula Trula, birula Trula, birula Ha, 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 ha E assim você pode ir colocando outras palavrinhas na música e se divertindo em família Se você cansar de fazer o gestinho pegue um instrumento musical toque um instrumento musical junto pegue qualquer coisa a panela da mamãe aquela colher de madeira e tu, la, birula e faz barulho e assim bora ser feliz bora cantar afinal de contas quem canta seus males espantas um beijo e até a próxima tchau 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 tchau